Hoje vamos visitar um dos lugares mais incríveis de Recife, algo que muitas pessoas nem imaginam que exista, mas esqueça as praias, o maracatu, o frevo. Vamos conhecer a oficina de um dos artistas plásticos mais importantes da arte contemporânea brasileira. Quem nos recebeu aqui na oficina Brunão foi a simpática Marinês e eu queria saber que lugar fantástico é esse? Fantástico, não é mesmo? Mas ele não surgiu do nada. Surgiu a partir das ruínas da antiga cerâmica São João da Vazia, que pertencia ao pai de São Francisco. Isso em 1917. Esse espaço permaneceu em atividade, fabricando cerâmicas, telhas e tijolos, até 1945. E Brenan transformou esse espaço em seu ateliê em 1971. E hoje está esse vasto mundo de esculturas cerâmicas, de uma vida dedicada realmente à feitura de tudo isso. E aqui a gente está numa área muito interessante, que é? Um dos salões de esculturas, que abriga mais de duas mil esculturas de Francisco Brenan, entre cerâmicas, painéis, jarros, todas as temáticas, as temáticas antológicas, históricas, as mulheres. Então todo esse universo brenandiano a gente encontra aqui dentro desse salão. E cada peça aqui é única, né? É única. Cada uma tem uma história, cada uma tem uma... como se tivesse uma alma, na verdade. Entre tantas obras, qual é que você mais gosta? Seria a matriz. Essa é a ideia da geradora da vida, feliz pelo bebê que está para nascer, mas incerta do futuro do bebê. Então essa preocupação de mãe, essa coisa, enfim, que é inerente à raça humana, né? A quem ama, na verdade. Então eu gosto muito. No meio de nossa visita à oficina, fomos pegos de surpresa pela presença do próprio Francisco Brenan, que nos conduziu pelos arredores do lugar num bate-papo exclusivo. Quando o senhor passa por aqui, o que o senhor lembra? Eu lembro, em primeiro lugar, de nossa infância. Eu nunca posso falar de bebê pessoalmente, porque nós somos quatro irmãos. E os três mais velhos, brincavamos os três aqui nesta fábrica, ainda quando funcionava como fábrica de telhas e tijolos. E já achávamos esse local extremamente misterioso. Era um lugar de mistério e de brincadeira. E você sabe que a infância é muito sensível a isso. Acredito que o fato de ser uma fábrica penumbrosa, escura, e a presença dos fornos, que lembravam catacumbas, e tudo isso nos encantava. O meu temor era que com essa reforma eu fosse gradativamente banindo o mistério, que era exatamente o que eu queria conservar. E acredito que pela reação do público, curiosamente, sobretudo o público feminino, esse mistério permanece. Aqui começa uma nova história, porque a presença da floresta, tudo é muito mais verdejante, mais luxurioso. A presença de esculturas e com o plano geral de um jardim de Roberto Polimarcos. Eu, propositadamente, deixo que a natureza invada as próprias esculturas. É como se fosse o desejo da natureza de novamente retomar o seu poder, transformar isso em ruína, que talvez no futuro seja o que vai acontecer. Eu li que o senhor se autodenomina desenhista, desenhista e pintor. Escultor e pintor. Sendo que eu sou um escultor com coração de pintor. Vamos falar de Europa. O senhor fez um estágio na Europa. Antes de viajar a Europa, em 1949, eu nunca tinha feito uma peça de cerâmica. Eu relutava em fazer cerâmica, porque achava que cerâmica era uma arte menor. Uma arte meramente decorativa. Mas foi preciso eu ver uma exposição de Picasso em Paris. Para a surpresa minha, não era uma exposição de pinturas a óleo. Era uma exposição de cerâmica de Picasso. E quando eu vi aquilo, eu fiquei verdadeiramente humilhado. Uma expressão fantástica de um gênio dentro do ramo em que eu desdenhava. Logo, com o meu juramento pessoal de retornando ao Brasil, encarar a cerâmica definitivamente como uma arte de grande seriedade. Deu certo, né? Deu certo. Eu queria saber agora, Sr. Brenan, a oficina Brenan continua em intensa produção, reprodução e renovação. Como é que é a ideia do senhor para manter isso perpetuamente? Olha, isso de acordo com meus filhos e a ideia de transformar isso numa instituição, num instituto, num museu em que essas obras de arte permaneçam, não sejam espalhadas aos quatro ventos. Não é possível que eu tenha passado 40 anos de minha existência tentando juntar e dar coerência a essa coleção. Isso deve permanecer daqui. O meu retrato é a própria oficina. Ela sendo fragmentada, esquartejada, ela deixa de ter qualquer significado. Bom, eu queria agradecer imensamente, dizer que foi um prazer, um privilégio, uma honra estar aqui com o senhor. Eu agradeço a vocês ainda se ocuparem de mim e de saber o que é que eu penso a respeito do mundo. Não deixe de conhecer os encantos, os mistérios e as belezas da Oficina Brenan. Venham que vale a pena. Obrigado, Sr. Brenan. 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 Legenda Adriana Zanotto